Sexta rua, sexta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A disciplina de hoje é identidade e autonomia E o nosso conteúdo, a cidade Isso, a cidade Iremos aprender hoje como é construído a cidade O nome da nossa cidade Você é em casa, sabe o nome da cidade? Sabe o nome da rua onde você mora? Sabe o número da casa que você mora? O bairro, o nome do bairro que você mora? Crianças, é muito importante nós aprendermos o nosso endereço E isso, o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro Chamamos de endereço, que é onde nós moramos Vou contar uma pequena história para vocês Era uma vez uma menina chamada Maria Maria foi ao shopping com a sua mamãe Chegando no shopping muito grande Maria começou a olhar os brinquedos E a mamãe de Maria olhando as roupas Crianças, sabe o que aconteceu? Maria se perdeu da sua mamãe Não sabia onde estava Então, ela procurou Procurou alguém para ajudá-la E viu dentro do shopping O guarda E isso, um guarda Que é uma pessoa que trabalha dentro dos shoppings Para orientar as pessoas Aonde fica a loja Se precisar de alguma ajuda Eles estão lá para ajudar Então, Maria aprendeu na escola Que o guarda dos shoppings pode ajudá-la E assim Maria fez Correu, foi lá no guarda do shopping Seu guarda, eu me perdi da minha mamãe Eu não sei onde ela está E o guarda perguntou Você sabe o nome da sua mamãe? Sim Você sabe o número do celular da sua mamãe? Ela, sim Então, crianças Imediatamente O guarda ligou para a mamãe da Maria E as duas se reencontraram Tá vendo, crianças? Como é importante Nós sabemos O nome do papai e da mamãe O telefone para contato O nome da rua O número da casa E o nome do bairro Porque se alguma criança desaparecer Elas podem pedir ajuda a um adulto A um policial E o policial vai perguntar a primeira coisa Criança, aonde você mora? O nome da sua rua? Qual o seu bairro? Tá vendo, crianças? Como é importante Nós aprendermos isso Então A primeira liçãozinha de casa vai ser Chama o papai Chama a mamãe Mamãe, eu quero aprender O nome da minha rua O número da minha casa O seu telefone ou do papai E o bairro onde eu moro Combinado? Combinado? Eu vou esperar Vocês perguntarem a mamãe e o papai Voltando para a cidade Na cidade, crianças Há prédios Casas Viadutos E as casinhas Uma do lado da outra Vai formando ruas E isso Igual A rua da sua casa Não tem a sua casa? Tem a casa do vizinho da direita E do vizinho da esquerda E aí O outro vizinho O outro vizinho O vizinho da frente E vai ficando o quê? Isso Muito bem A rua É aquela rua que tem o nome Da rua onde você mora Então tem que perguntar O papai e a mamãe Agora, crianças Vamos conhecer Outras cidades Que não é muito parecida Com a nossa Tem algumas coisas Outra perguntinha Você sabe O nome da cidade Que você mora? Hum Não? Pois vamos aprender O nome da nossa cidade É Fortaleza Isso Vamos repetir com a tia O nome da minha cidade É Fortaleza Muito bem E aqui, crianças Temos uma imagem Da nossa cidade A nossa cidade Tem prédios Tem casas Tem viadutos E também Crianças Tem praias Praias lindíssimas Que os turistas Amam vir Para a nossa cidade Para aproveitar Aquelas lindíssimas Praias Que há na nossa cidade Tia Pera ainda O que é turista? Turista Crianças São pessoas De outra cidade De outro País Que vem Visitar A nossa Cidade Então Eles vêm Em busca Das lindas Praias Dos peixinhos Que Os peixeiros Pescam Isso E onde Eles pescam? Eles pescam No barco Que se chama Barco Pesqueiro Por que barco Pesqueiro? Porque O barco É de pesca Que são os pescadores Que vão Remando 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 Até um determinado lugar Do mar Joga as suas redes E Pesca O que? Isso Pesca os peixes Aqui temos A cidade De gramado São cidades Muito lindas Também Lá Faz muito frio Lindíssimo E também Crianças É uma cidade Turística Muitos Turistas Também vão pra lá Esta Outra Imagem Aqui É a cidade Do Rio De Janeiro Ah Vocês sabem Que a cidade do Rio de Janeiro Tem Jesus Cristo Cristo Isso mesmo Como é chamado? Cristo Redentor Muito bem Crianças Há uma observação Muito importante A cidade Do Rio de Janeiro É uma cidade Construída Em montanhas Isso E as casas Também Vão seguindo O mesmo Direcionamento Daquela montanha Por isso Que Cristo A imagem De Cristo Ela fica Bem lá No alto Isso mesmo E aqui Crianças Outra cidade É a cidade De São Paulo Crianças A cidade De São Paulo Tem muitos Mas muito Prédios E é uma cidade Que Ela Fica um pouco Assim Poluída Porque as pessoas Assim Tem muitos carros E tem muito Só prédios Tem muitos Comércios Então As pessoas Pelo fato Dos prédios Serem muito Alto Muito alto O ventinho Ele Acaba não Circulando E o que vai Circular é o que? As fumaças Que saem Dos meios De transporte Isso mesmo Então Com isso Como lá tem Muitos carros Muito Prédio Acaba se tornando Uma cidade Muito Poluída Pessoas Ficam com Um pouquinho De dozinha Na garganta Mas por que? Por causa Da poluição Que os meios De transporte Soltam Que é o que? Isso A fumaça Então Crianças Devemos Cuidar Da nossa Cidade Como eu cuido Da minha cidade Tia Não Colocando O lixo No chão Não Riscando As cadeirinhas Da pracinha Não Arrancando As plantinhas Também Também Não Quebrando Os banquinhos Aqueles Brinquedinhos Que tem Nas pracinhas E isso Devemos cuidar Se caso Você vê Alguém Fazendo isso Você diga Só para o papai Olha papai Aquele menino Está quebrando Aquele brinquedo Ali É da cidade Não podemos Destruir Então Crianças O nosso ensino De hoje Foi Sobre A Cidade E qual é a primeira Lição de casa Que a tia passou? Isso Perguntar O papai O nome Da sua rua O número Da sua casa O nome Do seu bairro E a cidade Que você mora E os telefones De contato Combinado? Então Crianças Agora é com vocês Exercitando O nosso LV2 O nosso exercício Então Um beijo Bem grande E Tchau Até a próxima aula